Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o padre Jhonatas Fernandes de Souza, sacerdote do Vicariato Apostólico de Mitú, aqui na selva amazônica colombiana. Vamos fazer sequência das nossas catequeses sobre a virtude da oração. Estamos no ano da oração, convocado pelo Papa Francisco, para preparar-nos para o ano jubilar da esperança no próximo ano de 2025. Estamos na nossa décima terceira catequese. Vamos tomar como base a catequese que o Papa deu no dia 11 de novembro de 2020, com o tema A Oração Perseverante. A oração, se não tem essa perseverança, não tem sentido a oração. A oração necessita, de alguma maneira, essa constância, essa insistência da nossa parte. Nosso Senhor Jesus Cristo relata a São Lucas, três parábolas nos ensinam sobre a necessidade da insistência. A primeira, essa parábola onde o amigo vai insistir de madrugada, de noite, em importunar seu amigo por um pouco de pão. A segunda é essa viúva que vai insistir com esse juiz iníquo que lhe faça justiça. E a terceira parábola é desse cobrador de impostos, esse pecador público, que nos relata a parábola que estava ali atrás, longe, no templo, orando a Deus, batendo no seu peito e pedindo perdão, insistindo, Senhor, sou um pecador, Senhor, eu sou um pecador. Com diferença do fariseu que está ali, à frente, gritando o seu próprio ego. A oração, ela tem essas características, na insistência. Na parábola desse amigo, é inoportuno que ele vai ali, de madrugada, pedir um pedaço de pão. Não pode esperar para de manhã? Não, a oração não pode esperar, a oração tem que ser agora. A oração tem que ser nesse momento, na necessidade. Porque se nós esperamos para amanhã, talvez não vai chegar o amanhã. Talvez, essa necessidade já não vai ter mais, porque já passou para outra necessidade, ou se agravou mais ainda. Por isso, agora, nesse momento, a necessidade temos que fazer ela. Não podemos esperar e esperar. Ou essa viúva, que ela pensava, podia pensar, talvez, que a sua situação não era de necessidade para que o juiz tomasse alguma sentença, mas ela insistia, porque ela via a necessidade. Ela queria, me faz justiça, me faça justiça. Então, aqui está também, nós temos que pedir ao Senhor que nos faça justiça. Claro, que não contra as pessoas, mas sim para que nos atenda e insistir, insistir. Mesmo que pareça que seja tão pequena a nossa necessidade, mas nós temos que insistir. Ou como esse pecador público, que estava lá atrás, no templo, que não queria nem erguer a cabeça e somente batia, Senhor, sou um pobre pecador. Se nós não também reconhecemos a nossa pequenidade, se nós não reconhecemos que nós somos muito nada diante de Deus, Então, sempre vai ser mais difícil conseguir a graça que queremos. Por quê? Porque não podemos, como esse fariseu que estava ali à frente, clamando a Deus, mas com o seu próprio ego, temos que nos rebaixar. Essa rebaixar de saber que somos pecadores, que somos nada e que necessitamos. Quanto mais nos rebaixamos, mais Deus nos eleva. Então, a insistência, muitas vezes, que vai contra a nossa própria natureza humana, porque nós temos dificuldades com a perseverança. Nossa natureza, corrompida pelo pecado original, sempre nos faz ser, de alguma maneira, pulsilâmicos. Hoje está bem, amanhã não estamos bem, hoje amanheço bem, amanhã não amanheço bem. E às vezes temos essa dificuldade, porque queremos sempre estar bem, queremos orar somente nos momentos fáceis, queremos esperar um momento para rezar. Pero não, a gente tem que fazer tempo para Deus. Temos que perseverar na oração, não importa as circunstâncias que vêm. Por isso é muito importante, aqui é um segredo, tenha momentos todos os dias próprios para a oração. Esse horário será todos os dias para a minha oração pessoal com Deus. E sempre estar ali, perseverando, insistindo, sendo difícil para Deus. Você tem que ser uma pessoa, entre aspas, chata na oração. No bom sentido, quero dizer. O que é a pessoa chata? É aquela pessoa que está sempre ali, né? Tentando, tentando, insistindo. Assim temos que ser. Deus quer isso de nós. Deus quer ver a nossa insistência. Muitas vezes aparecem situações no dia que nos desanimam, né? E às vezes chegamos em casa, temos um momento da oração e nossa cabeça está onde? Naquele problema, naquela situação. E nós não podemos deixar que essa situação afete, de alguma maneira, a nossa vivência com Deus, a nossa oração. Por quê? Porque nos desanima. Então, a perseverança, mesmo que seja inoportuna, mesmo que parece que seja tão pequena a nossa necessidade para com Deus, parece que o nosso pecado é tão grande que não nos deixa de alguma maneira rezar, mas Deus quer que perseveremos. A nossa pequeneza é para saber que Deus é grande e Ele pode nos elevar. A nossa necessidade, por mais pequena que seja, Ele pode nos ajudar. a nossa necessidade é tão necessária que Deus quer que insistamos. Por isso, eu te convido nesse dia, né? Não desista da sua vida de oração. Não desista. Persevere. Seja lixo. Insistente, insistente, insistente. Mesmo que parece que não tem necessidade, mesmo que parece que não tem sentido, mesmo que parece que meus pecados são tão grandes, mas insista, insista, porque Deus tem de alguma maneira algo ali para você. Então, eu insisto, seja uma pessoa de oração. Deus abençoe muito no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. no nome do Filho e do Espírito Santo. Música Legenda Adriana Zanotto